Bom dia, bom dia Carol, bom dia João, bom dia todo mundo ligado nos canais de imagem e vídeo e imagem e áudio da 98, que prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu queria fazer duas reflexões. A primeira reflexão é uma reflexão que é de vida. Eu estava hoje pela manhã, manhã eu já levanto vendo informação e estou vendo umas informações a respeito daquele ataque da morte da professora na escola em São Paulo. E aí, numa das linhas de investigação da polícia de São Paulo, já concluída, é de que havia grupos na internet em que esse menino, 13 anos de idade, frequentava. E que esses grupos de internet discutiam o extermínio de pessoas. Grupos de crianças, de adolescentes na internet, que discutiam esse tipo de ação. Ele, inclusive, vai ao Twitter e comemora a ação feita. E é compartilhado, depois retiram o Twitter do ar. E aí eu fiquei pensando, eu sou pai. Não, agora não dá pra atender, não, me desculpa, eu vou até desligar o telefone aqui. Eu sou pai e fico pensando, como vai ser a nossa responsabilidade desse mundo das redes sociais? Em que os nossos filhos estão aí expostos a questões que nós sequer imaginamos. Uma criança de 13 anos discute em grupo de redes sociais e extermina de pessoas. Qual será, na verdade, a nossa responsabilidade? Porque nós ficamos aqui, e eu defendo muito, a não regulamentação de mídias, a liberdade, o direito da expressão livre. Isso faz parte do meu DNA, eu odeio qualquer tipo de censura. Eu tenho dois filhos, nunca censurei nenhum dos dois. Eu sempre conversei sobre aquilo que percebia que eles estavam consumindo, vendo. Claro, o mais velho não foi submetido ao que o mais novo é submetido nesse mundo sem controle, sem direção das redes sociais e da internet. Mas nós temos um papel fundamental como pais. observar, perceber, entender, disponibilizar tempo para conversar com os nossos filhos, para descobrir o que eles estão querendo, o que eles estão gostando, quais são as suas preferências, para que caminho seguem, o que pensam. Não no sentido de censurá-los, de obrigá-los a pensar como a gente, mas de entender e ver o que nós podemos fazer para, na conversa, no diálogo, na discussão, na informação, coibir que um filho de 13 anos seja exposto ao que esse menino, esse garoto, foi exposto. Não estou aqui fazendo nenhum libero de defesa dele, mas estou dizendo muito claramente que é preciso que nós, pais, entendamos o nosso papel no mundo. Nós estamos terceirizando as nossas funções. terceirizamos para a escola e aí cobramos da escola o que a escola não pode dar. A escola não é reguladora de costumes. A escola não é reguladora de valores. Aí nós terceirizamos para o professor de natação, para o professor de inglês. Essas questões a gente tem que começar a entender que tem uma responsabilidade única e direta. Pais. que devem estar atentos, perceptíveis, sensíveis ao que o mundo está oferecendo às nossas crianças. Eu estou fazendo essa reflexão não por ser especialista, mas por ser pai, por ser um cidadão comum. Os especialistas têm até muito mais do que eu para falar. Mas eu me sinto na obrigação de fazer essa reflexão porque eu fiquei hoje muito pensativo, muito introspectivo quando li essa informação. e comecei a fazer uma análise do que eu faço. O que eu observo? O que eu converso? O que eu percebo? O que eu transfiro para os meus filhos? é uma responsabilidade muito grande. A gente se esconde atrás do tempo, a gente se esconde atrás de outras atividades e esquece que a principal atenção a um filho é o cuidado. é o olhar dedicado. É o olhar dedicado. mesmo com o tempo corrido, com as 10 horas trabalhadas por dia, eu trabalho 12 horas por dia. Mesmo com as 12 horas trabalhadas por dia, mesmo com tudo que a gente tenha de dificuldade, a gente tem que sim, por obrigação, de ter olhar atento ao que fazem os nossos filhos. Música Música